Eu amo meu amor Bem alto, a louva fala baixinho Tudo que eu peço ganho, quase sempre escondidinho Menino vem aqui, menina vem pra cá Se arruma que seus pais já estão para chegar Eu amo meus avós Eles são demais Eu sei o que te digo, meu rapaz Só me dão carinho São muito especiais Ter avó é bom demais Eu amo meu amor Ele me faz feliz E a minha vovó Ouço tudo que ela diz O vovô fala bem alto A vovó fala baixinho Tudo que eu peço ganho, quase sempre escondidinho Menino vem aqui, menina vem pra cá Se arruma que seus pais já estão para chegar Eu amo meus avós Eles são demais Eu sei o que te digo, meu rapaz Só me dão carinho São muito especiais Ter avó é bom demais Só me dão carinho São muito especiais Ter avó é bom demais Ter avó é bom demais Ter avó é bom demais Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Obrigada por assistir Tchau, tchau